Fala galera, na quarta do unboxing hoje teremos adivinha o que? Isso mesmo, teremos unboxing, nossa net, que surpresa, pois é galera, vou mostrar para vocês um presente que eu ganhei do grande Ale Godoy lá da Imperial, o careca safado que aparece nos vídeos, o Toretto, eu falei para ele que estava atualizando o meu setup e ele me presenteou com esse lindo gabinete Zeus aqui, maravilhoso, galera, nunca tive um monitor nesse modelo, tá? Ainda não vi ele, aí vocês vão descobrir se o bicho é bonito mesmo no mesmo momento que eu verei, né? Então vamos tirar aqui, o espaço é um pouco pequeno, talvez fique fora de enquadramento, mas estamos aí, galera, olha o tamanho da caixa desse gabinete, vamos tentar virar ele aqui, olha o tamanho, olha só, Olha, saiu da jaú o monstro, galera, olha o tamanho desse gabinete, galera, deixa eu tirar aqui as espurrinhas, essa espuma, como é que chama isso aqui? Isopor, 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 isoporos, coloca aqui, aqui, e vamos tirar a roupinha, galera, não é querendo adular não, mas olha, este gabinete, Me diz, o bicho não é moral? Olha, galera, este gabinete aqui, ó, acrílicozinho, acrílicozinho, coisas que a Ron diria na live dela, né? Aqui vamos encher de LEDs, o bicho vai ficar parecendo porta de cabaré, mas, gente, olha só isso aqui, quando eu fizer a montagem, que eu tirar as coisas do outro gabinete e montar aqui, Eu vou trazer pra vocês, ou melhor, eu vou fazer um vídeo mudando, fazendo a montagem, vocês vão gostar pra caramba, eu vou tentar trazer na próxima quarta do unboxing, é isso aí, galera, muito obrigado por assistirem, e eu vou me divertir com o meu gabinete novo, valeu!